Corrientes 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 De dançante, os lunes, desolación Ai, de todo em casa, almohadones e devandes Como em bótica, cocô, alfombras que não fazem ruído E me aposta o amor, e todo a meia luz É um brujo o amor, a meia luz os besos A meia luz os dois, e todo a meia luz Crepúsculo interior, que suave tercio pelo A meia luz de amor